João Vitor Nobre, conhecido nas redes sociais como Vitinho Céu, foi preso pelas equipes do 19º Distrito Integrado de Polícia. O jovem é suspeito de roubar aparelhos celulares e vendê-los na internet por meio desse perfil, que tem mais de 25 mil seguidores. Uma vítima disse à polícia que João Vitor, junto a outro comparsa, invadiram a residência dela e, na ocasião, roubaram duas televisões e um aparelho celular. Esse crime aconteceu em maio de 2022, mas após as investigações, a polícia conseguiu rastrear o aparelho e localizar o receptador, que confessou à polícia ter comprado o celular de João Vitor após visualizar anúncios nas redes sociais. Nesse primeiro momento, está sendo acusado pelo crime de roubo. As provas que foram levantadas, o alto de reconhecimento da vítima, bem como o Pix, que foi transferido, serão apresentadas à justiça, que vai decidir se realmente ele é culpado, se as provas que são apresentadas realmente levam à culpabilidade dele. Na delegacia, familiares e amigos do blogueiro pediam informações da polícia sobre as circunstâncias da prisão. A polícia disse que as vítimas devem ser ouvidas e o suspeito vai passar por audiência de custódia.